Música São 11 horas e 58 minutos, estamos de volta com o nosso programa da comunidade E tá na hora de um dos quadros que eu mais gosto aqui do nosso programa É o Agora É Com Você Música E a gente vai relembrar quais são esses rostos que estão aqui Faltando aparecer ao vivo e a cores aqui no nosso programa da comunidade Põe o primeiro rosto aí pra mim, tem rosto novo no pedaço, roda! Música Rosto novo no pedaço, vai ganhar, já ganhou esse rosto, já ganhou uma cesta básica Essa senhora já ganhou uma cesta, cesta ótimo! E quem trouxer ela, quem a trouxer aqui, vai levar também uma cesta pra casa, viu? Agora, rosto novo lançado hoje, nessa quarta-feira Tem rosto antigo que ainda não apareceu Roda pra mim! Música Quando espreme a boca assim é porque tá chateada, porque o ônibus não chegou ainda Tá aí, ó, mais um rosto que falta aparecer aqui no nosso programa da comunidade São 12 horas em ponto, o nosso agora é com você Eu tenho uma surpresa pra você que tá aí do outro lado acompanhando o nosso programa da comunidade, viu? Olha aí, ó, são esses dois rostos aqui, tá? Não apareceram aqui no nosso programa da comunidade Esse rosto aqui eu acabei de lançar E esse rosto aqui é o rosto que ainda tá aqui na Berlinda pra poder esperar Aqui é o rosto da Betânia Mora na Betânia, gostei disso, diretor, a gente dizia pelo menos o bairro onde a pessoa mora Que aí os vizinhos já começam a procurar esses rostos E essa aqui a gente não sabe qual é o bairro que ela mora Mas aqui foi capturado lá na Betânia O nosso agora é com você é uma produção da nossa cesta ótima Olha aqui a nossa cesta ótima São cinco modelos de cesta Uma cesta premium no valor de R$50,00 com 11 itens Tem a nossa cesta bronze Nossa cesta bronze no valor de R$65,00 com 14 itens Tem a cesta prata no valor de R$100,00, são 17 itens Cesta ouro, viu? R$150,00, 27 itens E nessa cesta aqui tem material de limpeza E olha o tamanhão dessa cesta Essa cesta é chamada de cesta diamante Mas a gente conhece também como cesta do Chicão R$170,00 com 26 itens Porque só o Chicão carrega essa cesta aqui, viu? Cesta ótima, aceita todos os cartões de crédito Débito e alimentação Não aceita nota promissória E a entrega é grátis em toda Manaus Também faz encomenda para o interior do Estado, tá? Agora você que está aí do outro lado acompanhando o programa Manda uma mensagem, manda um WhatsApp Para os telefones que eu vou dizer agora para você E lembrando que as cestas podem ser personalizadas 991-880-321-984-00-0339 Cestas ótimo E o nosso quadro agora é com você Trazendo uma super boa notícia Para você que está aí do outro lado acompanhando o nosso programa Principalmente porque eu adoro Eu amo Eu já quero Quando a gente consegue identificar os nossos rostos Aqui do nosso quadro agora é com você Solta esse rosto aí que eu estava aqui se pega Mas cadê você? Cadê você que está sentada lá na calçada Com as duas meninas aqui embaixo do braço? Roda para mim E a Denise apareceu Tá aqui a Denise Cadê? Quem eram as duas que estavam contigo? Não, fala aqui no microfone Esse microfone não é enfeite não Vai Denise, fala É a Arlete Oi Arlete E a Cleide Mara Cleide Mara, oi Cleide Mara Está se vendo né Cleide Mara ali E quem é essa aqui é outra? Essa aqui é a Vitória Ela é gêmea Ah, as duas são gêmeas? São gêmeas Mas eu estava com essas duas aqui É E por que a Vitória não estava com você? É porque ela estava em casa chorando Ela estava estudando? Chorando Ela estava em casa chorando A gente estava aqui se perguntando Meu Deus do céu, elas estão meio emburradas Elas estão meio emburradas Será que ela está levando as duas? Ah, desculpa Foi automático Foi automático Denise e o Richardson é teu vizinho de onde? Richardson, tudo bem? Tudo Fala aí no microfone Tu é vizinho dela? Sou E aí, como é que foi? Você que estava assistindo o programa Eu estava assistindo o programa Aí eu vi ela Aí eu mandei chamar ela Eu falei que ia trazer ela aqui no seu programa Mas aí tu disse para ela como? Me conta essa história com detalhes Eu quero saber Denise e minha filha, eu te vi lá no Agora Falei para ela Eu disse, olha Denise, eu te vi no programa agora E queria que eu levava você lá Ela falou, então tá bom, então bora lá É para ganhar uma cesta eu vou, né Denise? Fala aí no microfone aqui Não, eu crio seis netos Ah, essas são tuas filhas? São meus netos Ah, elas são tuas netas? Ah, gente, olha como tu é jovem, tá vendo? Nem dava para parecer Eu pensei que era filha Quantas filhas tu tem? Quantos filhos tu tem? Eu tenho quatro filhas Quatro meninas E elas são filhas de quais meninas? Da mesma menina ou de outra? Não, essa aqui é da mais velha Nome? E essa aqui é da Sabrina Sabrina E essa é da Sinara Sinara, qual a Siné? Não, Sinara Quem mais está em casa te assistindo? A Sariane e a Sariette Mas por que tudo com Sá, gente? Me diz Sinara, Sariane e Sariette Tá ok, tá aqui, olha Ela tá me dando a identidade da mãe Tá aqui, tá? É ela mesmo, a Denise Tá aqui a identidade dela bonitinha Um beijo para todas as filhas da Denise Que estão em casa Acompanhando aqui O nosso programa É Denise Samara Entendi Entendi a Sinara, a Sinéria, a Samara Sua não sei o que A Sana, a Sana, a Sana Não sei o que Entendi agora Tá ótimo, Denise Obrigada, Richard Sobre a ajuda da Denise Fala muito bom Obrigado Obrigado a você Manda beijo para quem está em casa assistindo você Manda beijo para minha filha Que está assistindo o programa E para o pessoal do Morro da Liberdade Betânia Alô, Morro Alô, Betânia Alô, todos vocês aí da Zona Sul da cidade Muito obrigada por assistir o programa Muito obrigada pela audiência Quer mandar beijo para mais alguém, Denise? Queria mandar um beijo para todos os meus vizinhos Que estão me assistindo hoje Porque vizinho é gente boa Minha mãe está numa briga danada com o vizinho Que eu vou, depois do almoço, lá resolver Gente, tem que manter as boas com os vizinhos Olha o vizinho Richardson aqui Trouxe a Denise para levar uma super cesta Tá vendo? Fica ligado, viu? Obrigada, Denise Obrigada, você Obrigada, Richard Obrigada, você também Olha, você que tem do outro lado Acompanhando o nosso programa da comunidade São 12 horas e 5 minutos Enquanto eu vou aqui fazer aquelas fotos Me despedir direito aqui da Denise e do Richardson Você vai acompanhar uma super dica Do Valdir do Ipermeno Fala, Valdir Alô, Márcia Já estamos de volta para lembrar do Ipermeno E vamos direto para a cidade de Fortaleza O Marcos Lima conversou com a Dona Socorro Veja o que ela tem a dizer sobre o Ipermeno Dona Socorro, o que a senhora sentia antes de tomar Ipermeno? Antes eu sentia o cansaço Sentia a exposição Eu sentia muita crampo Quando eu me acordava de manhã Aí no momento que eu comecei a tomar Ipermeno Eu me senti melhor Eu tenho mais Tenho com habilidade para fazer as coisas Aquele cansaço totalmente sumiu E eu estou mais disposta para tudo Viu aí? Ipermeno é resultado garantido Quem toma se sente bem Porque é um produto de altíssima qualidade E não está à venda em nenhuma farmácia Você quer se sentir bem também? Com mais saúde? Com mais disposição? Compre ele agora Basta fazer uma ligação Olha o telefone na tela 994-00-0058 Atenção! Pode ligar agora Fazer o pedido E amanhã o motoboy leva na sua casa Duas vezes no cartão de crédito E não está à venda em farmácias, hein? Só compra agora pelo telefone 994-00-0058 E a loja fica na Floriano Peixoto 215 No centro de Manaus Eita dica boa Do nosso querido Valdir do Ipermeno Né Bruno? Né não Sérgio? Né Natanias? Todo mundo lá da técnica Adora o Ipermeno E fazem conjuntinho Para poder comprar com desconto O Ipermeno, viu? Você que tem do outro lado São 12 horas e 7 minutos Continua ligado com a gente E principalmente nesse momento Pega a caneta Pega papel Porque o nosso quadro Menuz saudável Está no ar E a gente está aqui com a Ed Estou ajudando já aqui Porque eu sou auxiliar Estou de ponto já No microfone, né Ed? Me diz aí, Ed O que a gente vai fazer hoje? Então gente, olha Nós fomos aqui Estar fazendo um bolo Tem pessoas, Marcio Que não podem estar comendo trigo Tem intolerância Então nós trouxemos aqui Um bolo sem trigo Para você fazer em casa Se você tem alguma intolerância Ou se você conhece alguém Já pega aí a nota Para você passar para essa pessoa É super fácil E fora que é um bolo também Bem saudável Porque tem cenoura, né? Isso, um bolo de cenoura Com suco de laranja Então não leva leite Não leva ovos Não leva o trigo, tá? Então é super saudável E super delicioso também Olha, o Cris Loureiro Pegou aqui a receita Digitou tudo bonitinho Essa receita todinha Vai estar no nosso Instagram Como diz o Ivan O Ivan falou com esse sotaque Instagram Também no nosso Facebook Então fica ligado Você que tem do outro lado E vai anotando aí, tá? Sabe que o Cris me chamou Porque disse que estava escrito Embaixo o bolo de suco de limão Pode fazer também com suco de limão? Pode também fazer Tu tinha mandado suco de laranja Em cima e suco de limão Em baixo Mas é tudo suco de laranja hoje Tudo isso Suco de laranja Que aí fica bem mais saboroso O Cris que também tem olho de águia Olho de ursão Percebeu Obrigada pela correção Foi muito legal Muito bom Vai Então vamos lá, gente Vai Nós vamos precisar do suco da laranja Uma xícara de suco da laranja O Ivan tá brigando comigo aqui da janela Olha o Ivan brigando comigo ali Vai Suco de laranja Isso Suco de laranja Nós vamos precisar do óleo de girassol Mas você pode estar utilizando óleo de soja Óleo de coco Tá? Óleo de coco deve ficar bem legal Fica bem legal Um quarto de óleo Tá? Super fácil mesmo Tá? Nós vamos precisar da cenoura já batida ou raladinha A cenoura Tá? Olha aqui a cenoura Me dá pra mim que eu tô jogando E o interessante, Márcia Ele é muito também nutritivo, né? Porque nós vamos usar aqui a chia Mostra aqui a chia já hidratada 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 com a água Tá bom? A chia que vai substituir aqui os nossos ovos aqui Então vai Aqui no... Porque a chia tem aquela... Fica aquela gosminha, né? Isso mesmo Aí nós vamos substituir aqui o ovo No lugar do ovo nós vamos colocar a chia Tá bom, gente? Nós estamos usando aqui a castanha Essa castanha que nós estamos usando aqui é nozes Mas você pode estar utilizando castanha do Brasil Amêndoas Amêndoas, amendoim O que você gostar E fica bem... Adoro nozes Lembrando que essas nozes você também compra lá no Empório da Ed Sabor Natural Isso mesmo Que fica lá na frente do restaurante Bem no mesmo ambiente ali Açúcar demerara Nós vamos utilizar aqui o açúcar demerara Você pode estar utilizando adoçante, açúcar de coco Xilitol E aí nós vamos colocar aqui a baunilha Três pimentas de chazinho de baunilha Porque como não leva leite a gente vai colocar esse saborzinho Que eu penso ficar muito mais gostoso Que é o gosto de molde Isso mesmo Aí, Márcia, nós vamos utilizar aqui noz moscada, tá, gente? Eu trouxe aqui uma inteira Uma delícia da noz moscada Tá, tá aqui, tá aqui Mas esse aqui Levanta um pouquinho, está ótimo E esse aqui Tá bom? Essa aqui já é moidinha, né? Essa aqui é moída, essa daqui é a que ainda está inteira É o grão de noz moscada É o grão Isso mesmo Lembrando que eu coloco noz moscada no café com leite Fica uma delícia Noz moscada, pimenta caiena Quem gosta, assim, de sabores diferentes no café Fica uma delícia Fica uma delícia E a noz moscada também vai bem Fecha o ouvido, Ed Na carne Quem come carne pode botar a noz moscada na carne E aí, Márcia, nós vamos aqui finalizar aqui com a farinha de arroz Então, no lugar do trigo, você vai colocar a farinha de arroz, tá bom? Dá pra mim Isso, olha aqui Aí nós vamos colocar um pouquinho de raspa de laranja Pra apurar mais ainda o sabor da laranja Isso, o sabor da laranja Nós vamos colocar aqui, pôr uma pitadinha de sal, né? Que todo o doce dá uma pitadinha de sal Pra apurar o sabor também, né? Vai apurar o sabor, vai realçar o sabor, vai ficar super delicioso E por último, uma colher de fermento químico tá pra bolo Olha, gente Super difícil essa receita, né, Márcia? Que receita? É igual aquela que tu faz, que de vez em quando eu faço com banana, maçã, com tâmara É muito parecida, olha, gente Então já tá bom aqui nosso bolo Já tá pronto? Já tá pronto É só mesmo misturar A gente bate no liquidificador, porque na receita original tinha me mandado a bater no liquidificador? Pode bater no liquidificador ou se você quiser com uns pedacinhos, você pode colocar ralado, não tem problema Ah, porque nessa receita que você tá vendo aí, só pra você não estranhar, tá? Tem uma parte ali que diz que é pra bater no liquidificador, pelo menos eu vi, Cris Sim, é pra bater no liquidificador Tá aí embaixo, ó, liquidificador Olha, pode vir ver aí como ele tá super fofinho O Ivan não deixa passar nada, me dá um garfo Tá aqui o garfo O que que ele tá vendo aí? Ele tá reclamando que eu peguei Só pra você ver aqui a textura aqui, ó Olha só aqui, bem molhadinho Adoro o bolo assim, ó Bem molhadinho Tá vendo? Porque ele não tá seco E o interessante, Márcia, é que não leva, né, o trigo Então você pode ter a opção de comer um bolo sem trigo E aí é super delicioso, super saudável, tá? E nós temos todas essas receitas lá no Ed Sabor Natural, né, Márcia? Lembrando que a gente ainda tem hoje o nosso Agora Premiado Que são dois vale-almoço lá no Ed Sabor Natural, lugar de alimentação saudável Vamos lá pro Emerson Santos, na minha casa agora É educandos mesmo, Ivan? Ele falou educandos, é Olha, na minha casa agora, você que tá aí do outro lado acompanha Ah, já é o Agora Premiado Eu pensei que era na minha casa agora Tu tá vendo aí também a Márcia Santos da Porrada, né? Dois vale-almoços agora, lá no Ed Sabor Natural, lugar de alimentação saudável Não diga alô, diga Ed Sabor Natural Atenção, ligação, vem educandos Alô? Ed Sabor Natural, lugar de alimentação saudável Você entrou, tem quantos anos? Você tem quantos anos? Eu? É, Priscila, é contigo Quatorze Quatorze anos, Priscila Mas é pra minha mãe Então olha, vai com tu e a tua mãe, né? Fala com a nossa produção, Priscila Obrigada pela participação, manda um beijo enorme pra tua mãe Que fez a ligação aí, tá bom? Ed, muito obrigada, Ed Eu que agradeço, Márcia A gente vai te liberar mais cedo pra tu ir lá pra Ed Sabor Natural, né? Então, agora, agora, diretor Diretor é tão bonzinho comigo A gente vai pro break pra poder comer o bolo Daqui a pouco a gente volta Pra ganhar saca de dinheiro solteira Ela comanda as amigas das ruas E aí